O Franciscini, o Fernando Franciscini, tem importância para o Bolsonaro que o Daniel Silveira. Pessoalmente, nenhuma, né? Tipo, não convidaria nunca para o chá da tarde, para o chá de bebê, não convidaria. Agora, o ponto é que é o seguinte, ambos estão sendo usados, os casos de ambos, os dois foram usados, num embate com o Tribunal Superior Eleitoral e com o Supremo Tribunal Federal. Eles usam ambos como arite para atingir os tribunais. Especificamente no caso do Franciscini, no dia da eleição de 2018, ele divulgou fake news sobre as urnas eletrônicas, né? Sobre que falam que era fraudada, que não dava para ser confiável e tudo isso, mais quando ainda a votação estava rolando, no finalzinho, mas estava rolando. E aí, o que acontece? Ele foi e acabou sendo condenado e perdendo o mandato por conta disso. O Alexandre de Moraes falou uma série de vezes já de que este caso é um dos casos que são casos que vão ser usados como exemplo nas eleições para punir quem fizer a mesma coisa, quem atacar o sistema eleitoral com mentiras, com denúncias vazias, E aí, para o Bolsonaro, são duas coisas. Esse caso, atacar e tentar criar uma cisânia dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, botar infiltrados, como o professor falou, lá dentro e tentar mexer com as coisas e criar confusão, ajuda tanto no embate de Bolsonaro para tentar reduzir a credibilidade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que são instituições em que não há nem consenso, e que as pessoas brigam, e que tem uma ou duas pessoas que tentam mandar e impedir os outros de falarem qualquer coisa, e ao mesmo tempo derrubar a decisão, que pode ser muito negativa durante a eleição. Não para o Bolsonaro, até porque ele não se preocupa em contar mentira ou verdade. O Bolsonaro tem medo que se no dia seguinte ele sair da presidência, ele vai ser preso e não vai ser por causa disso, não. Tem um rosário de casos lá que pode mandar o Bolsonaro para o Chalindrão para o Bolsonaro só não ser quadrado. O que acontece é outra coisa. O que acontece é que ele não quer que isso seja usado politicamente, que acabe criando uma espécie de medo em uma parte dos seus seguidores, dos seus aliados, que vão disputar cargos públicos, ou que vão para a rua para contar mentiras para ajudá-lo. O ponto, no final, para terminar, é que isso também ajuda bastante naquele discurso dele de que, olha, eu preciso de mais quatro anos para poder indicar pelo menos mais dois nomes para a Suprema Corte. Porque até agora ele indicou o quê? Ele indicou o Mendonça e ele indicou o Cássio. Então ele quer o quê? Olha, vai sair a Rosa, vai sair Lewandowski nos próximos quatro anos, eu indico mais dois e o Supremo vai ficando mais a minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança, não minha, claro, mas do presidente da República. Não a minha, óbvio. Ô Fabiola, posso falar uma coisinha rápida e aproveitando, pegando carona pelo que o Sacramundo disse. Eu falei que o Mendonça poderá também travar hoje uma decisão da segunda turma. Agora, mas se ele apresentar essa trava, então, achar que as decisões poderão ser conflitantes, essa manifestação dele é apreciada pelos demais integrantes. E qual é essa turma? Bom, o Cássio preside, o Mendonça é o relator, agora nós temos Gilmar Mendes, Lewandowski e Fachin. Como votariam esses três? Se sabe que o Lewandowski e o Fachin já perceberam que essa decisão do Cássio é teratológica. E agora, e aí o Sacamuto é que sabe melhor do que eu? E o Gilmar, que é sempre visto, visto, chamado de aspas, não sou eu que estou chamando, é voz corrente, de politiqueiro. E aí, Sacamuto, como é que é? Qual será o voto do Gilmar? Travo ou destravo? Você sabe mais que ele isso, Mayroff. Você sabe como eles votam. Não joga batata quente para o Sacamuto. Mas eu estou falando de política, não estou falando juridicamente. Juridicamente, isso já, como você falou, está uma bagunça. É, porque a gente sabe, na verdade, quais são os interesses à luz do dia. A questão é o que está rolando no bastidor nesse exato momento. Quais são as conversas que estão rolando nos bastidores nesse exato momento. É isso que eu queria saber de você, quem conhece os bastidores. Os bastidores do Congresso e do Planalto, a gente pode dizer, o problema são os bastidores da Suprema Corte. Porque é o seguinte, isso é interessante. O Gilmar Mendes, ninguém nega que ele detém um conhecimento jurídico amplo. E aí ele pode, inclusive, esse é o problema. Quando você detém um conhecimento jurídico restrito, como tem até alguns ministros novos lá, mas você vê, por exemplo, que a pessoa, na verdade, se enrola toda para poder defender alguns pontos. O Gilmar não, o Gilmarzão, se você joga batata quente, ele vai defender a ou b, ele tem instrumentos de ambos os lados. Agora, depende do que ele quer neste momento. Porque é claro que você também teve uma insatisfação grande com a liminar, com o pedido da ministra Carmen Lúcia de levar para o plenário, sem levar para a segunda turma. Então, quem tem interesses em outros processos, que os processos não sejam todos levados para o plenário para fortalecer as turmas e não direto para o plenário, também pode falar, não, quero que isso fique aqui, quero que isso não suba. Tem vários interesses, acho que, envolvidos no meio. Deu muito bafafá, porque isso a gente pode falar, que a gente conversou com fontes, etc., que não só a decisão do Cássio deu bafafá e a decisão do André deu bafafá, como também deu bafafá a ação da Carmen Lúcia, junto com o Fux, para colocar isso em votação.